ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem é assassinado depois de ter o celular roubado na zona leste da capital. Primeiro dia de funcionamento do Zona Azul e é marcado por reclamações e dúvidas no centro de Manaus. Manaus pode ter o primeiro caso de morte por sarampo confirmado e os registros da doença aumentam. Segunda tem Brasil e México e a gente foi em busca de previsões. Quem vence? O que dizem os matemáticos e especialistas em futebol. E ainda, como foi a primeira noite de disputas em Parintins, 100 mil pessoas são esperadas até domingo na ilha. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros no Grande Vitória, bairro da zona leste da capital. Ele trabalhava vendendo roupas na área quando foi abordado por assaltantes. Foi morto depois de ter o celular levado. Foi nesse cruzamento da rua Vitória Régia com a Imperatriz no Grande Vitória, zona leste da capital. A vítima estava trabalhando, vendia roupas nessa área da cidade. Caio Sampaio Borges, de 18 anos, foi assassinado a tiros. Ele deixa a esposa e uma filha que nasceu há 10 dias. De acordo com o tio da vítima, Caio trocava mensagens pelo celular com o patrão dele, que estava numa outra rua próxima daqui. Em menos de um minuto, quando o chefe dele chegou aqui no local, já encontrou a vítima jogada aqui no chão. Alvejado, com dois tiros, um na cabeça e outro nas costas. O celular foi levado. A gente precisa ter uma resposta, porque a gente vê que a violência está crescendo muito. Então, a gente precisa de uma resposta da polícia. Caio chegou a ser levado ao Platão Araújo, mas não resistiu. Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas no crime. Moradores da área preferem não comentar o que aconteceu, com medo de represálias, porque a criminalidade tem aumentado por aqui. E outro jovem, identificado como Diego Simeone Costa, de 19 anos, foi assassinado com nove tiros ontem à noite, na rua Tapajós, no Jorge Teixeira, também na zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, ele estava com outros dois amigos, quando um carro branco, de placa e modelo, não identificados, parou. Os criminosos desceram do veículo e a atiraram. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O primeiro dia de funcionamento do Zona Azul, novo sistema de estacionamento no centro de Manaus, foi marcado por reclamações e muitas dúvidas. Às oito e meia da manhã, quase todas as vagas de estacionamento na Avenida Eduardo Ribeiro já estavam ocupadas. Alguns flanelinhas permaneceram no centro e reclamaram da falta de informação sobre o Zona Azul. Nós estamos aqui, Deus nos recuda aqui, né? Cada um que tiver sorte agora, vamos levar menos dinheiro da comida para casa, porque vai ficar ruim para nós. O primeiro dia de funcionamento do sistema Zona Azul aqui em Manaus foi marcado por muitas dúvidas. A maioria dos motoristas reclamou da falta de monitores. Eles não sabiam quem procurar para efetuar o pagamento da taxa de estacionamento. Tem ninguém para atender, só isso. Não tem ninguém, uma moça só. Olha o outro lado, ninguém. Só isso. Segundo o diretor operacional do consórcio, que administra o Zona Azul, 40 monitores trabalhavam no centro. O contrato solicita um monitor para cada 100 pessoas, 100 vagas, perdão. Nós estamos com o dobro, tivemos algumas baixas de efetivo nessa semana e estamos em novos treinamentos. Esse motorista conseguiu fazer o pagamento da taxa de R$ 2,45, que é cobrado por hora. Aparentemente está tranquilo, cheguei agora aqui, consegui pagar direitinho. Cheguei nesse momento e já fui atendido. Não tive problema até então. Vamos ver como vai ser a evolução. Agentes de trânsito faziam uma fiscalização no local. Quem estacionou na mesma vaga por mais de três horas ou parou em local proibido, teve o veículo guinchado. E haja reclamação. Ninguém fica só duas horas aqui. Sempre tem alguma coisa para fazer. Ou até mesmo o pessoal que trabalha aqui nas rendordeses. O estacionamento na área do Zona Azul só é liberado depois das 18 horas e aos domingos também. Moradores do centro têm direito a uma vaga gratuita por residência. Logistas pagam 50% do valor da taxa, mas para isso é necessário fazer um cadastramento. Período de adaptação, né? Tem que esperar um pouco e ter paciência. Agora a gente fala de eleições. Os pré-candidatos ao pleito deste ano não podem, a partir de hoje, 30 de junho, comentar ou apresentar programas de rádio e de televisão. A data faz parte do calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Quem descumprir pode ter o registro de candidatura cancelado. Além disso, a emissora de rádio ou TV paga a multa. Daqui a pouco, Secretaria Municipal de Saúde aguarda laudo sobre morte de criança com suspeita de sarampo na capital. E ainda nesta edição, os cálculos e as previsões de quem arrisca o placar para Brasil e México na segunda-feira. É já, já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti